A fim de priorizar uma melhoria na qualidade de vida, a Secretaria de Esporte e Lazer de Ouro Preto lançou na quinta-feira o projeto Vila Rica Run. O evento aconteceu na sala de reuniões do Passo da Misericórdia. As participantes contaram sobre como descobriram o projeto e seus benefícios no dia a dia. Olha, esse projeto Vila Rica Run, ele começou lá no campo da Agua Limpa. E eu sempre faço caminhada na Agua Limpa, né? Sempre gosto de ir caminhar lá e faço as outras aulas que a prefeitura também tem lá para a gente fazer. Aí a gente vendo as meninas fazendo, a gente não sabia que o projeto era de graça. Uma amiga minha comentou comigo, a gente foi e animou. Eu e a minha outra colega, a gente começou a fazer. Esse projeto foi muito bom para a gente, está me ajudando a perder peso, me ajudando a ficar mais animada. E do nada eu comecei a ir, eu sempre caminhei, sempre fiz exercício físico. Aí eu comecei a ver as meninas lá, fazendo com lurdinha, né? Aí do nada eu falei assim, ah gente, eu vou começar a fazer também. Aí eu fui e comecei a animar as meninas, as colegas minhas eu fui levando e tal. E é muito bom. Você faz a atividade assim, levanta bem, disposta, animada. E eu consegui perder o peso, porque pouco tempo eu ganhei menina, né? Aí minha menina vai fazer 10 meses, já perdi 6 quilos. O novo projeto esportivo vem ganhando cada vez mais adeptos. Como explica a idealizadora do projeto? Ao todo, são dois turnos, né? Porque tem de manhã às 7 da manhã e tem às 7 e 30 da noite, 19 e 30 da noite. E ao todo são 76 alunos. Octavia, conta pra gente como é que está sendo a aceitação desse projeto aqui em Ouro Preto. Olha, pela adesão que a gente teve, ele começou com um grupo de 6 meninas. E hoje a gente contém 76, então por isso eu acredito que está tendo uma boa adesão, né? E é aberto ao público, a gente não tem limite de pessoas. A única coisa é aberto, né? Então assim, quanto mais, melhor. E hoje, o que a gente fez? A ideia do projeto é que nós temos a mão de obra, que são os educadores físicos, a necessidade da comunidade. A gente juntou essas duas, né? Os educadores, mas a necessidade da comunidade. E formou então o projeto Vila Rica Rua. O sindicato dos rodoviários de Ouro Preto, Mariana e Itabirito, também participa do Vila Rica Rua. Um dos diretores da entidade comentou sobre a parceria. Se tratando de esportes, é sempre muito bom a gente poder estar aí ajudando, participando. O esporte, todos nós sabemos, cuida da saúde, né? Do bem-estar da população. Então sempre que a população puder praticar esportes e nós pudermos estar ajudando, vai ser sempre um prazer muito gratificante para a gente. Segundo o secretário de Esportes e Lazer do município de Ouro Preto, com este novo projeto, a cidade está revivendo os velhos tempos. Sim, é Ouro Preto revivendo os velhos ares de novo, com mais uma modalidade esportiva. Essa modalidade, a gente começamos menos há um ano atrás, onde algumas meninas, começamos com sete meninas pedindo para a gente vir com as corridas que não tinha especialidade de Ouro Preto. Agora vocês podem ver, começamos com sete, foi há dez, quinze, agora já estamos com setenta e duas mulheres no Trailham Vila Rica de Ouro Preto.